Agora é com ele, Vitor Gomes. Nicole, família Def Alerta, boa tarde pra vocês. A polícia militar prendeu um homem que estava andando sem roupas ali na região da quadra 210 Norte. Ele estava importunando algumas pessoas, foi preso inclusive a princípio por importunação sexual. A polícia verificou então ali que ele tinha passagem e que inclusive tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Goiás pelos crimes de homicídio e peculato. Ele foi preso, encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal e também colocado à disposição da Justiça de Goiás. Mais detalhes a respeito desse assunto a gente acompanha em uma reportagem completa no Jornal Local. Essa é a TV Brasília trazendo notícias sem bromação.